O pessoal do nosso palestra fez esse recorte da live do Ender, que é isso mesmo, o Ender que virou o novo casé aí, o pessoal fez esse recorte aqui, subiu lá no site, então vou ver que o Ender que reagindo ao próprio jogo dele, o próprio gol, os próprios gols dele na final do Paulista, você vê, imagina que da hora você reagir, os gols dos, não sei mesmo, que maluquice né velho, enfim, Ender que 16 anos, vamos ver o vídeo aí, depois a gente comenta. Pô esse, foi pica mano, aí que dia, que dia melhor, que dia, que dia, que dia, ixi, foi eu ali, já chegou, já chegou, já chegou no baixo, muriu, pô muriu. Acho que esse foi do Murilo, acho que vem, vai muriu, 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 aí a próxima, até a próxima dele, tapinha na bunda, muriu, de novo muriu, de novo muriu, de novo muriu. Falei, cara, esse, pô, esquece, aí que o baixo jogou esse jogo, não tá escrito, o que o baixo jogou esse jogo, não tá escrito, pô. Pizarro, pô, essa foi a defesa do Web, eu acho, mano, que defesa, que defesa. Lucas Tocantins, cruzamento, pré-entrada, a bola vai passando por todo mundo. Pega, o Web, o Adorno, mano, loucura que tudo é 16, já tá no profissional, já é profissional, não, mano, tudo é Deus. Aí, a jogada que eu fiz aí, não mostra, brincadeira, hein. Menino é bicho também, nem queria comemorar, ora, fico, menino, menino é bicho também, menino é bicho, bicho, toma. Aí, fala pra si, menino, fi, no treino, falta, mas é melhor que já me bater, falta. Pizarro, bolaço, Deus. Pizarro, bola, rolando pros últimos 90 minutos do Paulistão, se crede, 2023, contra três. Hum! Hum! Quando o Palmeiras passou a construir o jogo, passou a ter um... Aí, você vai ver o que vai acontecer ali já, já, fi. Pizarro, pro Rony, entre que pediu, segunda trave, pede entre que vem Rony, puxando por baixo, que bola pro Vela! Aí, o Web, eu senti, acho. Travou bem, hein. Aqui com o Dudu, ele contra três, Dudu contra três. Olha isso, mano. Dudu, que fita, que drible, cruzou a segunda trave, no toque de cabeça. Gol! Pizarro, pô. Na moral, pô. Mano. Eu achava que ele ia tocar, pô. Eu achava que ele ia tocar, toca. Toca, toca o quê? Toma. Hum! Hum! Esquece. Bicho, ele é bicho, mofo. Vai! Ah, achei que ainda foi de chance de planeta. Parece que foi planeta. Mano, Dudu é muito boa. Mano, Dudu é muito boa. Bizarro. Ué! Aí, já era três a dois, nós tínhamos que fazer só mais um papo. Fuxar o cachorro, meu. Condição era boa, ele estava sozinho, pegou no joelho. Corte do Didi. O rebote é do menino. Condição é boa. Rami dobrou, bateu, cruzado. Vires de Palmo, Hendrick. Gol! Só gol debaixo da trava esse moleque faz, mano. Fluente, mano. Ele fica falando com a mão na boca, não sei se vocês entenderam. Ele falou só gol debaixo da trava que esse moleque faz. Aí, pô, é bizarro, mano, que o... Pô, é bizarro que o Huni estava com o braço quebrado, filho. Ele não sabia disso, não. E o garoto guardou tudo pra final. É o Liro. E o garoto guardou tudo pra final. Hendrick. Ah! Deixa eu ver o braço, né, já, já. Aí! Lache que... Ah, não aparece, pô. Eita! É bicha, ele é bicho, mofo. Ó o veigo, ó o veigo, ó o veigo. Aí, coé, minha... Estupica, mano. Mano, quem tinha falado, tava falando... O Igor Henrique... É o cara do jogo, hein? Novo menino! Espalha! Espalha! Achou ali a entrelinhas. Já aciona Bruno Xavier. Tem o cruzamento pra área, pro todinho! Poxa, só ele tinha saído, já. Porra, rolou. Começou a rolar porra da área do nada, filho. Porra, tudo isso. Chega na ponta da chuteira. Sim, se eu pudesse fazer mil gols na minha carreira, daquele jeito ali... Chegava, filho. Aí, vamos. Flaco, finge... Um! 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 Bicho, mofo! Já acaba de fazer um golaço! Acho que, ô, Flaco, mofo. Flaco é bicho também. E de olhar em olhar, vai chegar na cara do irmão! Pra coroar! Com o aninho, pra fora! Aí, puxou. Câmbio ali, ó. Era pra coroar uma atuação que já é de gala. Mas quase. Três dedinhos, ele deu os riscos. É uma recordação de um time saciável de um Palmeiras que custou um título atrás do outro. Que jogo, mano. Mas que não se cansa de levantar troféus! O Palmeiras! O que que eu vejo agora, rapaz? É o time da virada! O deficente do clube gigante da troféus! Ixi, ele é ansioso. O que que eu vejo agora? Vou ver só mais dois, mano. Ele é ansioso, vai ficar passando pra frente, né? Enfim, ainda que reagir no próprio jogo aí que ele fez gol na final do Paulista. Legal demais, né? Enfim, mano. É isso, mano. E, cara, o Dudu jogou demais esse dia. O Gabriel menino também, cara. Essa final aí foi perfeita. Assim como foi a do ano passado, né? Mano, jogaço, jogaço. Da hora demais. O Henrique meteu o gol nas duas finais, né? No primeiro jogo e no segundo. Guardou tudo pra final mesmo, moleque. É isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Tamo junto. E aí